Oi pessoas, tudo bem? Vamos fazer um marshmallow saudável, sem açúcar, sem lactose. Vocês vão precisar de dois ovos e cinco scoops de Carbolift. Primeiro a gente vai separar a clara da gema. Agora que as claras estão separadas, a gente vai colocar ela em banho-maria com cinco scoops de Carbolift. O Carbolift é o substituto do açúcar e ele tem baixo índice glicêmico. Ih, ele é 100% palatinoso! Agora a gente vai deixar em banho-maria e ficar mexendo até diluir todos os cristalzinhos de Carbolift. Enquanto a gente tá aqui dissolvendo os grãozinhos de Carbolift, a gente vai pegar uma folha de gelatina e dissolver ela em água gelada. Agora que os grãozinhos já derreteram, a gente vai pegar a gelatina, esmagar o excesso da água e colocar aqui até ela dissolver. Agora que a gelatina já dissolveu, a gente vai bater na batedeira por uns cinco a dez minutos até triplicar de tamanho. Acabou de bater e tá pronto. Olha só o ponto, ele fica bem boninho. Agora a gente tem duas opções. Eu tenho um tapetinho de silicone, mas se vocês não tiverem um tapetinho de silicone, pode ser papel manteiga normal. E aí a gente vai colocar em forminhas e levar pro freezer por duas horas. Mas, se vocês quiserem fazer bichinhos diferentes, a gente vai usar um ziplock. Eu cortei a pontinha do ziplock, vou botar todo o marshmallow aqui dentro e aí a gente vai fazer desenhinhos. Acabei de fazer os desenhinhos, agora eu vou levar ele pro freezer por umas duas horas, até ele ficar bem durinho e a gente poder ter os nossos lastmercos. Vamos lá? Olha que bonitinhos que eles ficaram! Aqui eles estão meio congeladinhos, dá pra gente usar em cima de chocolate quente, comer duro também, fica super delicioso. Se vocês gostaram dessa receita, curte, compartilha e segue a gente no canal. E me fala qual foi o desenho que vocês fizeram. Beijo!